As vezes ainda sinto vontade De ver você Sonho contigo Até sem querer É que o meu coração Não quer entender Que é melhor assim Que não tem nada a ver Metade de mim Te ama e te adora Outra metade de mim Preciso ir embora Estou com medo de ser Feliz outra vez Porque dói, dói Ficar sem você Aqui Aí eu me afasto E tento me distrair Pensar noutra coisa Pra não me trair Sair com você Pela última vez Não me esquecer Tudo que a gente fez Metade de mim Te ama e te adora Outra metade de mim Preciso ir embora Estou com medo de ser Feliz outra vez Porque dói, dói Ficar sem você Ficar sem você Bye, bye Te levo no meu coração Ainda te amo Mas bye, bye Você sabe Tão bem quanto eu Tão bem quanto eu Tentou dizer não Metade de mim Te ama e te adora Outra metade de mim Preciso ir embora Estou com medo de ser Feliz outra vez Porque dói, dói Ficar sem você Porque dói, dói Ficar sem você Porque dói, dói Ficar sem você Ficar sem você